Música Bom dia, pessoal! E aí, pessoal do YouTube, eu sou o Edson Silva do canal Vida Verde e hoje eu trago aqui no meu canal para vocês a fruta cítrica mais cara do mundo. É uma fruta exótica, bastante procurada, mas eu quero deixar aqui no primeiro comentário o link do canal do meu amigo Anderson, do canal Terra Bonita Oficial. Faz esse favorzão para o Edson Silva, vai lá, se inscreve, ativa o sininho, vamos ajudar ele a bater as 4 mil horas dele, mas eu vou falar para vocês uma coisa. Eu não tenho essa muda dessa planta, eu não tenho. Se você tiver e quiser passar uma muda dessa para mim, não é doar, eu compro ela também na sua mão, porque é uma fruta muito cara, ela chega a custar de 1.500 a 2.000 reais o quilo. Você está curioso, não está? Então, bora comigo ver esse vídeo? Olá, meus amigos, eu quero convidar a todos para estarem se inscrevendo no canal Terra Bonita Oficial. No nosso canal, nós postamos muitos vídeos sobre frutíferas em vaso, plantas medicinais e muito mais. Te espero lá! O caviar, ela é originária da Austrália. E o limão caviar, para quem não conhece, ele tem um formato diferente dos outros limãos, como o tai chi, o limão rosa, outros limãos. Ele tem um formato de uma espécie de um dedão. E este limão é interessante, porque ele tem pequenos gomos, que esses gomos parecem como se fossem ovas de peixe. Aonde você experimenta e ele estoura, dando aquela sensação de refrescância na boca. E é interessante que nesse mesmo pé, no mesmo pé de limão caviar, ele é capaz de produzir frutos de várias cores. É, isso mesmo, de várias cores. Pode vir na cor laranja ou limão, ou pode vir no amarelo, verde, vermelho, roxo e até preto. Imagina você ter um pé de fruta que pode vir várias cores. E também uma coisa que chama a atenção, como ele é uma fruta ainda pouco conhecida aqui no Brasil, e pouco difundida, o fruto dela é muito caro. Eu estive pesquisando e o fruto lá fora, no exterior, chega a custar 350 euros, um quilo. Que, convertendo aqui no Brasil, chega a 1.512 reais, um quilo, deste limão. E vocês podem notar que as folhas deles são pequenas e eles têm bastante espinhos, bastante espinhos. Mas é um ótimo pomar, é um ótimo... Então, essas aqui são os galhinhos que eu peguei e eu cortei em diagonal. Então, o material que eu vou utilizar é areia e terra vegetal. Só que eu vou usar muito mais areia do que terra vegetal. Aqui eu já preparei alguns. Aqui eu pus areia e terra vegetal, né? E eu pus mais areia do que terra. Mas eu deixei três já preparados. E aí eu vou fazendo isso aqui para vocês verem. Isso aqui é um copo de isopor, né? Eu fiz dois buraquinhos embaixo para poder drenar a água, né? Preparados os quatro potinhos, agora eu vou colocar no pote. Lembrando, mais uma vez, que quando você for cortar, você tem que cortar em diagonal. E um detalhe importante. Você corte na hora que já estiver pronto. Quanto mais rápido você já pôr na terra, é melhor. E no caso do limão caviar, é só tomar cuidado porque tem muitos espinhos. Então, feito isso, eu vou aguar todas elas. É normal que vai dar uma baixada na areia. Mas a areia, ela é meio úmida, né? Então, vai conservar bastante a temperatura, que é o ideal. Bom, aqui eu vou completar onde fez uns buraquinhos aqui com terra e areia. E é interessante, na onde que ficou cortado aqui, que eu cortei, você passar canela, né? Que daí vai proteger aí para não dar fogos também. E outra, isso aqui eu quero também dizer que é uma experiência, né? O Rodrigo, que é inscrito no meu canal Terra Bonita YouTube, ele me deu essa sugestão, me ensinou aí. Então, é uma experiência. Ele também fez assim, de enfiar as galinhas na areia e deixar na sombra. Tem que deixar na sombra também. Para ele funcionou e eu vou ver se eu consigo também ter a mesma sorte, né? De essa experiência funcionar. E lembrando que sempre é bom reciclar, né? Esses copinhos aqui são de isopor. Estou reciclando eles. E agora o procedimento é esperar. Aguardar. Eu vou deixar na sombra, né? E todos os dias eu vou estar regando aí, se for necessário, né? Espero que essa experiência dê certo. Como o Rodrigo deu certo, né? Ele deu sua sugestão. Se você gostou deste vídeo, se inscreva no canal Terra Bonita. E aí, funcionando ou não funcionando essa experiência, eu vou dar resultado para vocês. Ah, mas antes de você acompanhar essa experiência, que eu vou fazer com limão caviar, não esqueça de se inscrever no canal Terra Bonita. Se inscreva lá e acompanhe o nosso vídeo. E aí, se inscreva no canal Terra Bonita. E aí, se inscreva no canal Terra Bonita.